Olá, Dr. Rondó. Estamos vivendo uma crise alimentar como nunca ocorreu. Para você ter uma ideia, de 930 para cá, aumentou 700% a incidência de doenças degenerativas, doenças crônicas, e naquela época não chegava a 7%. Ou seja, é um aumento muito grande. E isso está deixando as pessoas totalmente confusas. Porque não se sabe o que comer. E o que eu tenho certeza que eu posso dizer é o seguinte, o que está sendo orientado não está funcionando. Por isso, o tamanho de desespero das pessoas, cada dia vendo uma orientação, um é para comer isso, amanhã não é para comer isso. Cada hora nós vemos colocações antagônicas e as pessoas ficam confusas, sem saber para que lado irem e como se conduzirem com o objetivo alimentar. Vamos observar como era a nossa alimentação na época dos nossos ancestrais. Eles comiam proteína, comiam em grande quantidade, e comiam o animal inteiro, da cabeça até o rabo, tudo. Hoje em dia, nós comemos o quê? Só músculo, filé, contra filé, só carnes sem tendão, ligamento, não temos o hábito de consumir vísceras importantes. Isso tudo era alimentação do ser humano. O brodo, o caldo de osso, isso hoje, ainda algumas pessoas procuram buscar esse tipo de abordagem. Mas era o hábito comum, diário das pessoas. E nós não vemos mais isso. Nós perdemos esse interesse de comer essas vísceras, essas partes dos animais que não fossem só os músculos, como eu falei. Isso é um ponto. Outra, o tipo de óleo que se usava era gordura saturada. E a gordura saturada é boa, ela é protetora. Nesse período, nós tivemos informações mal interpretadas que mostravam que esses óleos não eram saudáveis. E não é verdade. Hoje, os mesmos estudos, se forem repetidos, isso já foi feito, mostra que realmente a interpretação foi errada. Tanto é que, naquela época, se alimentava com gordura saturada e a incidência de doença cardíaca, obesidade, essas degenerativas, era raríssima. Olha hoje a incidência de doença com o uso de óleos vegetais, óleo de semente, milho, soja, canola, esses óleos, que estão em todos os pratos das pessoas, não só dentro de casa, no uso, no preparo dos alimentos, que nos educaram dessa forma, mas nos restaurantes, nos alimentos refinados, industrializados, tudo é a base desse tipo de óleo. E esses são os principais vilões do mundo moderno que geram as doenças piores que o açúcar. Há 100 anos atrás, se consumia açúcar, mas eram em sobremesas caseiras. Hoje, se consome açúcar em tudo quanto é produto. Gordura saturada ficou esquecida. Há uma certa procura, já, como vocês percebem, uns falam bem, outros mal, e isso deixa as pessoas confusas. Você pega o leite, antigamente o leite era da vaca, o leite puro, não tinha conservante. Hoje, esse leite dura um mês em caixinha. Esse leite é cheio de produtos de conservantes que são desfavoráveis. Nós temos também o fato de se estar consumindo muito laticínio, cuja preparo, cuja manipulação do produto é tirar as gorduras, porque as pessoas fogem das gorduras. E quanto mais se foge das gorduras, mais predispõe doença. Então, esse leite sem gordura, ele causa obesidade, causa diabetes, causa doença cardiovascular e vai por aí e fora. Os alimentos não tinham defensivo agrícola como tem hoje. E isso interfere diretamente. Altera os hormônios, altera como o fígado absorve certos nutrientes, filtra certos nutrientes, permitindo a absorção de certas vitaminas, como é o caso da vitamina D. Se não há um processo correto de metabolização independente desses componentes, o que acontece? A absorção da vitamina D é mais fácil, mais positiva. Então, tudo isso nós temos que refletir e mudar conceitos. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, detalhes de cada um, entra no meu site, doutorondol.com, e você vai encontrar tudo sobre isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço, super saúde e dias melhores. Obrigado. E aí